Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma notícia maravilhosa, gente, vocês não tem noção da minha felicidade, quando eu trago aqui uma informação de um benefício concedido. Eu que sempre bato na tecla que o INSS está fazendo pouco com os benefícios das pessoas, com os processos das pessoas que buscam uma ação, um direito previdenciário a um benefício, uma aposentadoria, um BPC LOAS, pensão por morte, um salário maternidade, seja ele qual for. Eu sempre estou aqui batendo na tecla sobre a demora, sobre a fila, vocês são testemunha disso. E essa semana, né? Isso começou desde o mês de março, eu estou tão feliz de ter a oportunidade de estar aqui trazendo informações sobre processos aprovados, processos concedidos, pessoas que estão saindo da fila, isso para mim é muito gratificante. E hoje, agora, nesta tarde chuvosa aqui da capital baiana, eu venho novamente trazer mais um benefício concedido. Dessa vez, a senhora fez algo além do necessário. E eu quero dizer para vocês também, que quando vocês tiverem o benefício de vocês concedido, por favor, não coloque tudo que vem inscrito neste processo, nesta carta, nesta mensagem informada pelo meu INSS, porque isso pode prejudicar você e muito. Eu quero dizer a senhora Cândida de Oliveira, né? O resto do nome eu abreviei, mas eu tenho o nome dela completo, tenho dados dela completo, porque ela colocou nos comentários. E eu peço a vocês que não façam isso, pelo amor de Deus, todos, porque os golpistas estão aí. E se eles acham tudo mastigado na internet, melhor fica para eles agirem, certo? Principalmente você que tem um benefício concedido. Por favor, não coloque dados que comprometam seus dados pessoais. Por favor, não faça isso. Mas como vocês estão vendo aqui do lado, eu abreviei a parte do nome dela, certo? O número de protocolo, o número do benefício, número de CPF. Tudo isso ela colocou aqui e não é para fazer isso. Eu estou muito feliz porque a notícia que eu venho dar para a senhora é que o seu benefício foi concedido. Foi concedido. A senhora Cândida de Oliveira, o resto está abreviado, mas é o seu nome da senhora completo. Protocolo, número, que é o número do seu benefício, certo? Serviço, pensão por morte, data do protocolo, data que a senhora deu entrada, 16 de 8 de 2021. Número de benefício, que eu abreviei. Número do CPF da senhora, que também eu abreviei, está embaixo. Pelas regras vigentes da Previdência Social, o requerimento solicitado foi concedido, sobre o número de benefício decreto acima, que é o número deste benefício que está abreviado, certo? Então, diz assim, informamos que o status do seu requerimento foi alterado, conforme detalhes abaixo. Número de protocolo, que é o número do seu benefício, serviço, pensão por morte urbana, data de protocolo, 16 de 8 de 2021, número do benefício, que também eu abreviei, prezada senhora Cândida de Oliveira, né? E o resto do nome também eu abreviei, certo? Número de CPF. Pelas regras vigentes da Previdência Social, o requerimento solicitado foi concedido sobre o número de benefício NB descrito acima, que também eu abreviei. E o comentário da senhora eu excluí por conta de estar aí os seus dados pessoais disponíveis na internet. Não faça isso, eu tenho responsabilidade com aqueles que chegam até o meu canal, certo? Então, está aí para que vocês possam comprovar mais um benefício concedido, mais uma pessoa fora da fila do INSS. E eu estou muito feliz de poder estar trazendo aqui para vocês mais um e menos um fora dessa fila, né? Que Deus abençoe imensamente todos vocês. E eu quero ter o privilégio de estar aqui todos os dias mostrando alguém que chegou a ter a sua vitória, que já é vitorioso e que já saiu dessa fila invisível e totalmente digitalizada. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço à senhora Cândida Oliveira, que a senhora faça um bom proveito do seu salário, dos seus direitos sobre a pensão por morte. Que Deus abençoe, muito obrigada por tudo, muito obrigada por confiar aqui nas respostas em meus conteúdos. Que Deus abençoe, que Deus abençoe você e com certeza será o próximo, tá bom? Um grande abraço e até lá. Chega, fiquei rouca, de tanta alegria e satisfação de poder estar trazendo informações maravilhosas para vocês e para a senhora Cândida Oliveira. Tchau, tchau pessoal, que Deus abençoe e quem sabe você poderá ser o próximo. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. E minha voz já acabou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.